O que é a vida? Hoje não vai lhe dar bem a o que vai rolar Só botaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Faz um lança que eu já tô com o meu copão na mão Hoje eu vou parar na maiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai botar depois das horas Toma, 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 só gostosa Hoje eu vou parar na maiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai botar depois das horas Toma, 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 só gostosa Hoje eu vou parar na maiola Hoje eu vou parar na maiola Evoluiu, íntimo agressivo, 150 fluiu Levando, 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 diz que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vai, beleza, não vai, ver o que é, viu, crente Não tá bozão que te faz mexer Seja no link, se não pro IPG Pode começar Descer, 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 descer Pode começar Descer, 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 pode começar Vai, beleza, não vai, ver o que é, viu, crente Não tá bozão que te faz mexer Seja no link, se não pro IPG Pode começar Descer, 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 descer Pode começar Descer, 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 descer Pode começar Descer Puxa lá nas castas Radinho na cintura Bonés e pra trás Good, yeah, DJ Puxa lá nas castas Radinho na cintura Bonés, bonés e pra trás Toca, 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 toca Na madruga ou na ricaída te vi que chama bebê É que eu vacionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar É que eu vacionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar É que eu vacionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar É que eu vacionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Se você quiser eu te dou um mundo, vai sentar com o tom Se quiser eu te dou um mundo, vai sentar Se você quiser eu te dou um mundo, vai sentar com o tom Se quiser eu te dou um mundo, vai sentar